A última temporada de Kimetsu é incrível, se você não for cego, no caso. Cenário transparente, bora ver o nosso incrível piscine, falando de um assunto super atual. Falando, né, sobre a terceira temporada de Kimetsu, que lançou essa semana, né? Por isso que ele tá falando aqui, né? Ótimo, última, tá maluco já, né? Só de você ver aqui que ele tá maluco. Porque nesse título ele bota a última temporada, que não é a última temporada, ele não é maluco, ele é maluco, por acaso, ele é lunático, ele é. E ainda faz pouco e é cego, né? Capacitismo purinho. Isso aí é Gabriel Perecine. Vamos ver essa porra, vai. Finalmente, algum tempo atrás, a gente teve a conclusão da terceira temporada de Kimetsu. Teve, pior que eu tenho. O melhor anime shone da atualidade. Tá, porra, cara, ele é sempre, né, grandão nos posicionamentos, né? O piscine, ele me orgulha por causa disso. Ah, não, pode crer, mano. Ele vai reclamar de CGI, né? É sim, é sim, pô. O bagulho só é uma história extremamente furada, completamente inconsistente, mas com uma animaçãozinha bonita ali pra mascarar. Bom. E tá bom. Vocês querem algo a mais que isso? Se uma animação, ela entrega uma animação bonita, já é o suficiente pra mim. Gente, anime é igual relacionamento. Você aí que vai namorar menininho, menininho, você não tem que saber se é inteligente, é uma pessoa profunda, uma pessoa experiente. Nada disso. Se for uma pessoa bonita, tu namora, é assim que tem que ser, gente. É igual anime. Tu no anime não precisa ser, ai, o anime mais genial do século. Tem animação bonita, tu vai lá e assiste. É assim que tem que ser, cara. Bom, então como eu adoro perder meu tempo vendo esses shounens de qualidade, rapaziada. Por que ele tá botando no game no life, cara? No game no life, no game no life, piscine. Ai, o piscine, sabe? Ele não respeita, sabe? A cultura japonesa. Ele não respeita o que é shounen e o que é sene. Sabe? É de um intelecto. Hoje a gente vai falar dele aqui e, ó, vem até a caráter, hein? Ó! Caralho, foda, o piscine. Meteu-lhe a carta de hanafuda na orelha. Muito legal, piscine. Uma dica, tá? Bota esse brinquinho aí e vai passear lá na China e na Coreia. Você vai adorar a recepção do povo chinês e do povo coreano, tá? Vai lá, vai lá. Segurando. Pra quem tiver na dúvida, inclusive, por que eu não tô usando a outra orelha, é que, algum tempo atrás, minha cachorrinha mordeu minha orelha e arrancou o brinco fora. Ai, que nojo. Acontece, tá, rapaziada? Ah, tu vê que ele perdeu a orelha, tá? Tu vê que ele não tem orelha mais, ó. Aqui. A cachorra... Ele tem uma pitbull. Ele tem uma pitbull. A, 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 a... A cachorra arrancou a orelha dele fora. Aqui, ó. Só tá com a orelha agora. Ficou desorelhado. Pô, mas sem mais enrolação, que hoje eu tenho bastante coisa pra... Essa orelha que ele botou aqui, ó... CGI, tá? Tu pode ver que a orelha só aparece quando o fundo verde some. Quando o fundo verde tá ali, não tem orelha. Que hoje eu tenho bastante coisa pra falar, então, conteúdo. Bom, como sempre... É, vai ver a cachorra dele era chinesa, né? Tem essa coisa. Antes de eu começar a zoar o anime, opinião sincera. Vai. É, assim, cara. Vê, tá ligado? Ele é legalzinho. Eu não gosto. Mas dá pra curtir. Tem uma animação bonita. Só que, assim, mano. Você não tem mais nada pra ver mesmo. Você já viu o Cyberpunk, o Dororo. Tá acompanhando o Jujutsu? Mas é outra coisa. Jujutsu é bom. Jujutsu é bom. O Marco Abreu adorou, inclusive. Foi cada crítica foda. Né? Mas o que não me agradou em Jujutsu foi o quê? Foi a censura no último episódio. Que nem o Marco falou lá no vídeo dele, que eu reagi aqui. Que eles censuraram a violência, né? As garotinhas lá do episódio apanharam pouco no anime. Fica aí a crítica. Mas assim, cara, que medo você não clica comigo, porque ficam hypando esse anime como Nossa, o melhor show nem da atualidade. Tá, Piscine. Tá bom. Mas e aí, cara? E aí? Mas você já leu o Dostoiévski? Tu já? Ou não? Ou tu vai ficar nessa palhaçada aí? Rapaziada, aí você vai ver o bagulho é inconsistente. Tem uns clichês completamente tosco. Mas, bom. Pô, mas, cara, eu vou falar pra vocês, tá ligado? Tu vê aqui o Piscine falando, né? E não é só ele, né? As pessoas, elas se incomodam não porque o bagulho é bom ou ruim. É porque eles veem outras pessoas hypando. Que nem tá falando. Ah, então hypando como se fosse o melhor show da temporada. Mas até aí tudo bem. Foda-se, tá ligado? Porque é uma opinião de um grupo que gosta do anime. Foda-se. Ninguém liga, né? Mas assim, se te incomoda ver um grupo hypando algo, aí é uma loucura. Tá ligado? Aí é uma loucura. Bom, vamos falar logo aí do anime. Beleza, ainda no primeiro episódio, a gente já pode notar que ele tem 40 e poucos minutos de duração. É isso. O que é tortura. Esse primeiro episódio não dá. É tortura na cena. Foda, né? Mostra, então, o Muzan reunindo a... O episódio do Nika teve um pouco disso, né? Claro. One Piece. Toda semana bem animado. Live action de sucesso. Mangá torando. As pessoas têm muita inveja de One Piece, sabe? As outras fandoms, né? Então, elas ficam, ó, tacando, ó, letrinha. Ficam, ó, despejando ódio. Mas a gente não se afeta, não. Ó, ó, ó. Limpando a minha roupa com essas pessoas. A gente não se afeta, não. A gente, ó. Somos superiores. A rapaziada dele... O One Piece é o Flamengo dos Anibis, né? Enquanto o One Piece tá lá torando, o meu Mengão tá lá, ó. Vapo, 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 vapo. E amanhã vai perder pro Olímpia. Filha da puta! Cara, se o Flamengo perder pro Olímpia, irmão. Caralho. Eu juro pra vocês. Eu faço live nu. O que, sinceramente, eu acho incrível. Porque o jogo vai rolar durante a live. Vocês sabem, né? Enquanto tiver rolando a live aqui, o jogo vai tá rolando na televisão. Então, se o Flamengo me arrumar a ideia de ser eliminado pro Olímpia no Paraguai, eu... Caralho, eu vou atacar prato na parede. Eu vou ficar violento. Eu vou ficar maluco. Com todos os Luas Superiores, são mais interessantes em design, em história, em poder, do que o próprio Muzan, chefão final, Michael Jackson. Papo reto. Aqui o Piscina é brum. O Piscina, como sempre, grandes posicionamentos, tá? Pequeno cérebro, grandes posicionamentos. Esse seria o programa do Piscina, caso ele ganhasse um quadro, tá? Lá no Mais Você, da Ana Maria Braga, na Globo. Depois deles terem a DR deles, a gente vê o lado dos heróis, que vão ter alguns Hashiras que vão ser mais aprofundados aqui nessa temporada. E uma delas sendo... Não, é claro. Tem que apresentar... Tem que... Exatamente assim, né, rapaz? Tem que, tem que, tem que... Tem que vender da Kimakura, né? Papo reto. Essa daí é... Vou comprar um desse. É Mitsuri. Como todas as outras caçadoras mulheres de Kimetsu, ela tem um poder fofinho, bonitinho, que ela é a Hashira do amor. Ah, que bonitinho. Bora, rapaziada. E eu tô falando sério, filha. Olha, é a respiração das flores, a respiração dos insetinhos, e não é inseto. É, porque é inseto, né, piscina? É algo muito fofo, né? As meninas adoram insetos, né? O que é engraçado, né? Por exemplo, minha namorada, ela tem medo de inseto, mas ela ama esse verme aqui diante de vocês. É uma inconsistência, né? Tua barata. É as borboletinhas. Ai, que lindo, hein? O bagulho clichê do caralho, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí tu tá... Pô, assim, caralho. Aí tu tá maluco também, né? Com todo o respeito. Porra, tu tá reclamando que o poder das minas... Caralho, isso é clichê pra você, cara? É clichê pra você, cara? Tu tá maluco, seu lunático? Reclama de tudo também, caralho? Parece... Não, daí a gente vê que o nosso garotão Tanjiro tava na Vila dos Ferreiros pra consertar a espada aqui. Ele quebrou, né? O moleque errou, deu mole. Não, não nesse anime. O Tanjiro, ele é perfeito e ele se manterá perfeito quando ele vai lá falar... Já falei, o Tanjiro pra sociedade cristã? Pra nossa sociedade moldada ao pilar judaico-cristão? O Tanjiro é basicamente a maior figura cristã desde Jesus Cristo. Ele é perfeito. ...da espada que tinha quebrado. O que que os manos falam? Não. O Tanjiro é cristão, já falei. Ele mata demônio. É um homem que tá preocupado com a família dele, tá ligado? Mais pra frente vai meter boneco pra frente, né? E é isso. E é PM, né? É PM. Mata bandido. Tá certo ele. Não tem medo não. E reza, e reza muito. A culpa não é sua. A culpa é das estrelas. Bom filme, hein? Um filme adolescente que emociona no final, hein? Quem nunca assistiu A Culpa das Estrelas, assiste lá que você vai ficar bem tristinho no final. É do ferreiro que fez espadas merdas. Isso aí, malandro. Perfeito. Moleque é um santo. Pra quem tava se perguntando... Pô, Piscine, mas assim, aí o Piscine foi burro aqui também, né? O que já é normal. Com todo respeito, claro, meu querido amigo Gabriel Perecine. Cara, se tu é um ferreiro, tá ligado? Você faz uma espada e a espada quebrou, é óbvio que você, como ferreiro, você vai falar foi mal. A culpa é minha que não conseguiu criar uma espada que não quebra. É óbvio, cara. Isso tem a ver com arte, tem a ver com criação, cara. Pô, eu vou ter que defender mesmo o que mete isso aqui? Pô, eu me sinto atacado. Por que Jesus não tinha aparecido na última temporada de Shumatsu? Olha ele aí, ó. Blá, 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 cara. E aí, Hashira da Névoa Tokito, o segundo Hashira que vai estar sendo bem aprofundado. O Tokito, ele é tão pitico que o nome dele é Tokito, que é igual pitico, é pitico, Tokito, Tokito, Pitico. O nome dele é basicamente o nome de, sei lá, mano, o rato do ratinho, sabe? Eu vejo facilmente o rato do ratinho que se chama Tokito. Aqui nesse arco. E eu fiquei até um pouco surpreendido com esse Hashira Crianças. Me tá errado. Porém, depois disso, ele fez... É o Tokito Soares do Botafogo. Fez algo incrível. Ele interrompeu o discurso motivacional do Tanjiro. Vamos! Automaticamente, o meu personagem favorito. Tá porra. Bom, aproveitando esse momento, vamos dar uma pequena recapitulada nos eventos que aconteceram antes dessa temporada. O Tanjiro enfrentou com a ajuda da rapaziada dele e outro Hashira o Lua Superior 6. E ele ficou quebrado e depois disso ele ficou descansando, tá ligado? Ele não teve nenhum treinamento bruto pra valer mesmo, tá ligado? Até a gente chegar nesse momento aqui. Esse robô aí é literalmente o único treino que o Tanjiro tem desde enfrentar o Lua Superior 6 pra nesse arco enfrentar o Lua Superior 4. De 4 é mais gostoso. Não. Tá. Tá. Beleza. Tudo bem. O Muzan tava reclamando na reunião dele que, ah, faz 113 anos que nenhum Lua Superior é derrotado. Coitado, filhão. Se ele tivesse descoberto esse robô aí antes ele ia ter ido Lua Superior, Muzan, tudo pro car... Caralho. Papo é. Aí também é foda, né, filhão? Não dá pra ficar defendendo o Muzan porque aí vai ver o Lua Superior dele é um pote. É um pote. Já falei de... Já falei muito sobre essa porra aí. Não dá, cara! Essa porra não dá! Eu critiquei fortemente isso no TikTok. Quem lembra, lembra. É um pote CGI. Estou catatônico. Esse cachorrinho me pega aí. Esse cachorrinho sempre me pega, mano. Eu adoro ele. Olha a carinha dele de filha da puta. Essa cena que eu separei porque eu acho muito interessante que as coisas em Kimetsu só funcionam quando é conveniente pro roteiro, tá ligado? Porque o Tanjiro com o olfato de cachorro dele e o Hashira que tem os sentidos super aguçados só sentem a presença do Lua Superior quando ele abre a porta. Caralho, moleque. O Tokito alguns momentos atrás tava literalmente conseguindo sentir a presença da Nezuko na caixa do Tanjiro mas o Lua Superior não, rapaziada. O Lua Superior não. Bom, daí a luta começa e a habilidade desse Lua Superior é que cada vez que a cabeça dele é cortada Ai, tadinho. Ele consegue se dividir em até quatro partes e cada uma com uma habilidade diferente. É claro que a gente tem o Tanjiro saindo do braço com o Lua Superior 4. Não, moleque. O treino com o robô fez milagres. Porém, o Iá é foda. O Digo avisou naquele vídeo dele que eu vi aqui que a inteligência artificial tá vindo forte aí, hein? É sempre bom se hidratar, mas é... Pau no cu do Tanjiro, filhão. Porque aqui eles apresentam o melhor estilo de respiração do anime inteiro. O 3-8-ão. Caralho. Fala dele! Esse aí é efetivo, mané. Uma pena que o Ghenia foi parado pelo demônio que tava trajado na Adidas. Caralho! Realmente, o Drip é inexplicável. Papo, né? Nesse momento, a merda estoura em três pontos diferentes. A Adidas que, durante a década de 80, dominou o mercado esportivo norte-americano. Os grandes jogadores de basquete daquela época, da NBA, sonhavam em fechar um contrato com a Adidas. Ou com a Converse, né? Que hoje é muito conhecida pelo All-Star. Tá ligado? Michael Jordan era muito fã da Adidas, inclusive, e ele pretendia fechar um grande contrato com a Adidas. Naquela época, a Adidas que também patrocinava o Flamengo, jogou, a Adidas, ela tinha como logotipo uma folha de maconha. É bom deixar claro, tá? Só que a Nike conseguiu convencer o Michael Jordan, tá? E aí, foi criado a linha Air Jordan para o próprio Jordan. E isso revolucionou o mercado esportivo. Porque o Jordan, ele cobrou, tá? Olha como ele foi corninho. Ele cobrou uma porcentagem do lucro. Tá ligado? Toda vez que um tênis era vendido, ele ganhava uma porcentagem. Isso fez com que os outros jogadores cobrassem a mesma coisa das empresas. E isso acabou revolucionando o mercado esportivo. Além, claro, toda a questão do marketing esportivo por causa da marca Air Jordan que foi criada e foi um grande sucesso. Tá bom? Nesse daqui com o Lua Superior 4 o outro com o Peixão Fica aí a crítica. Ou seja, aí que, olha, eu vi o filme? Cara, você tá ligado que aquele filme lá que conta essa história aí tudo que aconteceu naquele filme basicamente foi tipo criado pro filme, né? Eu não vou falar que tá tenebroso, mas longe de mim elogiar essa merda. Que quem tava enfrentando era o Lua Superior 5 e o Tokito que tava lidando com ele e o outro ponto é na cidade, mas calma aí que a gente já fala disso. Porque antes eu quero dar... A Nike naquela época ela só era importante para o mercado de corrida e atletismo. A Nike não tinha qualquer relevância no mercado esportivo. Hoje em dia ela domina. Pra você ver como as épocas são outras, né? Pra você ver, né? Como o mundo gira. Naquela época, década de 80 a Nike era nada. Ou melhor, ela é referência, claro, pra corrida, atletismo, tênis, que são esportes que só tinham foco a cada quatro anos nas Olimpíadas. Basquete não. Basquete era Adidas no pé, tá? Ou All Star. A Nike, inclusive, que comprou a Converse em 2003 ou 2004, tá? Fica aí a dica. Comprou ainda. O All Star é da Nike. Tu usa All Star no teu pé? Nike. Só que não é Nike. Mas é Nike. Tá ligado? Passando de foco nessa cena aqui que o Tanjiro ele meio que imobiliza o demônio galinha que tá com o braço livre. E ele só não arranca a cabeça do Tanjiro aí por pena. É que se o Piscínio não traz a informação eu tenho que trazer, né? Alguém tem que trazer a informação. Eu não sei, eu fico ali nessa cena abismado, pra falar a verdade. Quem tava resolvendo o problema ali dos peixes na cidade era a nossa queridíssima Mitsuri Hashira fala dela. Tá bom amor com a sua espada mole. Uff, parece a minha espada. Ah mano, beleza, daqui a pouco isso daqui é uma espada também. Então vendo um pouco ali da luta do Tokito a gente vê que ele é envenenado. Só que esqueceram de falar pro diabo do pote que ele está em Kimetsu no Yaiba e veneno não funciona nesse anime. Lembrando vocês que na última luta contra o Lua Superior 6 que a parada dele era veneno, a maioria da rapaziada é envenenada e eles deveriam ficar mais fraco. Mas isso não muda absolutamente nada no resultado final. Uau! E é claro que aqui não é nada de... Piscina, tem coisa de veneno aí não existe não, isso aí é só em sapo, aquele sapo colorido. Ali tem veneno, tem que tomar cuidado. Diferente né filhão? Do que tem envenenado mas uns momentos depois ele está lutando no máximo lá como se nada estivesse acontecendo. É só fazer drama mesmo. Bom, daí a gente volta pro anjo que estava passando por uns maus bocados filhão, mas... Pô, maus bocados é algo que me deixa interessado. Porque veja bem, você não vê muitas pessoas hoje em dia usando esses termos maus bocados macacos me mordam os tiras chegaram são termos bastante utilizados inclusive em dublagens de filmes da década de 90 década de 80 são termos mais antigos que acompanham uma época antiga. Então quando você vê alguém falando maus bocados você já imagina rapaz, catapimbas né? O Piscina ele está admitindo aqui que ele é basicamente boomer né? Daqui a pouco ele vai soltar um pelas barbas do profeta né? Mas com a ajuda da Nezuko ele consegue ativar a sua espada vermelha de fogo aí Foda! Ali filhão Em resumo é uma espada mais forte que consegue É, aqui no Rio de Janeiro o maus bocados seria tá fudido né? Tem essa meio que travar um pouco a regeneração dos demônios E pô mano uma habilidade bem roubada que ele pode ativar a troco de nada tá ligado? Ah porra Obrigado A Nezuko consegue ativar a habilidade dela quando ela quiser praticamente Mas eu te pergunto quantas vezes vocês acham que ele usa essa habilidade? Só nesse arco Não, assim longe de mim falar que é uma habilidade útil pra jogar no lixo né? Longe de mim Não, não, não Piscinio você está se confundindo o Tanjiro fica muito mais forte depois desses momentos e consegue usar essa habilidade como é visto no capítulo 500 milhões na página Morra! Pô, esse cara é doente cara esse moleque é doente tá ligado? Doente 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 total Piscina é doente Piscina é doente Aí aquela enrolação básica de anime eles conseguem encontrar o corpo original do Lua Superior 4 que é esse demôniozinho pequenininho aí só que quando o Tanjiro estava pra cortar o pescoço dele a espada esfria Ah, é claro né é óbvio que ela esfria e um demônio mais forte já parece que era a junção de todos aqueles outros quatro que o Lua Superior estava criando inclusive falando nisso os moleque estão se matando pra derrotar esse inimigo cadê a porra da rasteira do amor mano? tá tomando um café? ela lidou com Ah, se ela tivesse tomando um café eu ia passar pano pra ela porque é muito bom tomar um cafezinho com a ameaça que eram os peixes em um piscar de óleo um cafezinho mineirinho né? pão de queijo outro em bolso tá ligado? em algum lugar ali perto tá ouvindo barulho de trovão grito supersônico tiro mas não deve ser o som da natureza né? eu não vou lá checar o Tanjiro olha de toda essa forçação de barra do roteiro e pá o malandro deve ser de aço filhão porque eu vou compilar aqui todos os momentos que ele leva algum dano fala do meu estado não parça eu tirei um ban aqui ô Raul mas é pra você não falar do meu chat tá? eu não falo do teu estado e tu não fala do meu chat pode ser? fechamos? essa parceria? então tamo junto não é pouco dano que o moleque tá levando mas ele simplesmente é imortal já em comparação o Tokito nosso ráxer a não sei o que faz três episódios que mostra ele preso nessa bolha d'água aí pá porra caralho mano aí depois reclama que tá 113 anos sem matar nenhum lobo superior assim fica difícil pá porra também né? aí pra aproveitar o embalo eles mostram o passado do Tokito que era triste trágico mané que deixa eu adivinhar é alguém importante pra ele morre nossa estou embasbacado realmente agora o passado da menininha de cabelo rosa ele vai reclamar isso imprevisível esse nem é o passado de 90% dos personagens desse anime quando ele consegue derrotar o Lua Superior 5 porque ele desperta a marca dele marca essa que ele só consegue despertar por conta do merdinha do Tanjiro que como ele despertou primeiro a marca vai passando pro isso aí é sífilis tem que tomar muito cuidado tá? como eu falei Kimetsu no Yaba é um anime que fala muito sobre a ostentabilidade do Japão e a sífilis é uma doença que veio forte com os estrangeiros tá ligado? então além do trem que tem lá o arco do trem o Muzan que usa roupas ocidentais a gente vê os demônios que seriam os ocidentais adentrando no Japão os caçadores samurais enfrentando esses demônios pra poder expulsá-los a sífilis é uma doença que veio forte com os estrangeiros e que quando chegou no solo japonês porque os homens vinham vinham eles tinham casos com garotas de programa as garotas de programa repassavam isso pra frente então dava essas manchas na pele tá? é por isso que todo mundo que tem a marca morre antes dos 25 anos os outros rachidas assim tranquilamente filhão não, claro o shonen revolucionário o melhor shonen do ano é, duas palavras muito forçado tá aí, ó fechei é o meu humor aí finalmente essa filha do mapa chega quando o Tanjiro tá só a farofa filhão o Tanjiro inclusive tá bem quebrado olha essa cena aqui olha bem o estado da perna dele mas depois rapaziada tá tudo bem porque ele consegue me impressiona em falar tudo isso com uma cara séria pô irmão porque é uma informação séria né tu acha que eu falei aqui de sacanagem? tu acha tudo de sacanagem irmão? tu acha que eu tô aqui fazendo live de sacanagem? minha profissão irmão eu falo sério aqui tu bato no peito pra falar irmão eu bato no peito pra falar tá ligado tudo que eu falo aqui é sério porra tu me respeita consegue até usar uma técnica que potencializa sua velocidade de movimento com o pé desse jeito aqui não deixa é que assim né maluco o Tanjiro ele não deve só saber alguma técnica de respiração que ajude ele a ignorar a dor ele é o Dengi tá ligado? bom daí eles continuam perseguindo o Lua Superior 4 só que fudeu rapaziada o sol vai nascer e a Nezuko ela vai ir de base mané ah não porque qualquer demônio que entre em contato com a luz do sol é queimado é a regra do mundo novamente não a Nezuko sobrevive rapaziada porque ela é o único demônio que consegue andar na luz do sol fala dela caralho que nossa mano vai lá famboy explica aí que a Nezuko na verdade ela consegue porque a habilidade dela eu chamo de roteiro grunerado mas aí cada um é cada um também bom daí o demonião é finalmente derrotado e a gente tem a oportunidade de ver como foi o passado do Muzan como ele chegou a virar aquela coisa e pô ele é o demonião um rei né mané ele deve ter um background caralho não o passado do Muzan é sacanagem o passado do Muzan irrita qualquer ser humano qualquer ser humano com um cérebro a gente vê que o rei 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 com essa porra ele xingou a Nezuko igual o maluco e xingou o Muzan também porque caralho esse passado do Muzan não dá ele tomou um remédio assim rapaz isso daqui vamos ser sinceros isso aqui é metáfora pra mulher por que vamos lá ele era um sacerdote sacerdote não pode ter envolvimento com mulher tá ele tomou um chá ele já tinha essa doença tinha esse problema ele tomou um chá e depois ficou fudidinho o que que significa se apaixonou se apaixonou tá ligado e no final é não foi correspondido né e ficou com esse probleminha aí ficou maluco é até um pouco inacreditável falar isso né a esse ponto eu já não sei mais porque que o Kukushibo não tomou o lugar do Muzan porque puta que pai que vilão merda final feliz e assim acabamos essa maravilhosa temporada de Kimetsu ah porra ó vamos lá eu não recomendo esse anime exatamente pelos pontos que eu trouxe aqui ah cara eu sincero com vocês pô de coração eu acho que o pessoal é muito chato com o Kimetsu sabe assim não é minha praia também porque eu acho que o humor de Kimetsu é meio merda sabe não me agrada pô é um bagulho tão sabe é pra tu ver um shonenzinho de porrada com animação bonita não é pra você pensar no roteiro foda porque cara querendo ou não é duro que eu vou falar tá mas escrever uma história semanalmente tem muito mais a ver com manter o público entretido ou emocionado do que ter uma história que faça sentido do capítulo 1 até o capítulo final tá ligado eu acho que Kimetsu no Yaiba consegue fazer isso as pessoas ficam emocionadas elas se divertem elas gostam então eu acho que funciona né quando a gente parar sei lá mano sabe a maioria dos mangás são assim vale mais a experiência semanal a experiência de tá consumindo aquilo do que algo super complexo e profundo que não tem nenhum furo de roteiro bababá sabe é só se diverte cara porque se a gente fosse parar pra pensar nisso né apesar de claro tá sempre me focando mais em fazer graça porém mano o anime é bonito não não tem como reclamar disso tá ligado as partes das lutas são todas muito bem feitas o anime ele é muito consistente tá ligado e é divertido ver essas lutinhas porém mano né se tu for assistir desliga o cérebro tá ligado porque pensa é até irônico precisando falar pros outros desligar o cérebro porque ele tá assumindo que ele está com o cérebro ligado quando assiste Kimetsu o que é um erro porque o cérebro desse garoto nunca ligou não é toque o nome do canal dele é cérebro transparente o anime que ele cria uma regra pra fazer algum drama e depois ele caga na cabeça disso como se nunca tivesse existido exatamente pensou em Kimetsu é que nem esse bagulho tipo ai 100 anos que um duo superior não foi derrotado e não sei o que aí depois que um é derrotado é desemboca vários são derrotados juntos tá ligado perde o peso porra mas não se inveja bem apareceu um pirralho textudo que começou a passar lepra pra todo mundo e aí eles conseguiram o poder pra derrotar esses demônios ah não claro super profundo cara então maluco fica a teu critério se tu quiser ver essa bomba aí tá ligado só de novo vê teu cérebro desligado não pensa muito não que não vale a pena antes de eu quero mostrar essa fanart épica que mandaram lá de foda discord no cenário parente se tu quiser mandar alguma fanart maravilhosa assim filhão só entra aí no primeiro link da descrição mandar a fanart lá e já era mané no finalzinho do vídeo ela aparece aqui beleza e antes de finalizar eu também gostaria de agradecer aos dignispos os membros do canal e é claro os marcados pelo estigma que são Giovanni Araújo as três pijamas do dragão o Camilo Costa o Patrick o Apelastriz o Chicolo bom vídeo do Piscina e tal uma crítica sincera uma crítica pontual uma crítica atual tá adorei adorei e adorei ah que vídeo bom que vídeo bom bom Obrigado.